Boa tarde, eu mais o pastor de Salvador de novo, agora de volta de Guanambi Passando por Mailada, Cariranha até o Angico Nós vamos passar agora pela ponte Ponte Guimarães Rosa, sobre o rio São Francisco Ponte Guimarães Rosa, sobre a ponte Ponte Guimarães Rosa, sobre a ponte Guimarães Rosa, sobre a ponte Guimarães Rosa, sobre a ponte Guimarães Rosa, sobre o rio São Francisco Nós deixamos do outro lado Mailada e aqui Cariranha O nosso destino é o Angico A terra do Galeguinho Do vereador de Angico Se assim Jesus permitir Amém E você de Angico, faz o favor de votar no Galeguinho Deixa de ser traíra Muita compreensão Se o candidato ele afasta Se ele tem um cargo público ele afasta E realmente eu tinha uma implicância Eu não concordava E não concordo É como que o pastor Determinado pastor se candidata Não abre mão Ele tem que sair Até passar É porque mexer com gente não é brincadeira Mas eu fiquei feliz com a atitude do pastor E assim sendo a vontade de Deus Pela tua perseverança Pelo teu trabalho Que segundo a vontade de Deus Ele venha te abençoar Amém Deus o abençoe Amém Em nome de Jesus Oh glória